Quero dar um bom dia aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, a todos que estão presentes aqui na nossa casa, assistindo a nossa reunião. Aqui na nossa... Quero mandar um forte abraço a todos lá do Minador. Quero mandar um grande abraço para Edilene, lá no sítio Minador, que tive no último domingo, junto com aquela turma maravilhosa lá do Tamanduá, Tuxa, João, enfim, todos que estavam lá, Júnior Carrapato, o nosso diretor da Secretaria de Agricultura, essa grande figura aí que vem ajudando muito ao Homem do Campo, ao nosso amigo Beto, Silinho, também estava lá, e Edilene, e foi muito bom. Muita cachaça, muita galinha de capoeira e muito trabalho, né? Muita terra arada no último domingo, lá no Minador, Maniçoba, Tamanduá. Tamanduá. Quero mandar um forte abraço para Tiago, lá na Vila do Espírito Santo, para o nosso amigo Cis também, todos que, no momento que estão ouvindo a nossa reunião, lá na Vila do Espírito Santo, pela rádio da Vila do Espírito Santo, né? Do nosso amigo Nilo. Quero mandar um forte abraço também para o nosso amigo Véi, lá no Açudo das Capoeiras, Luizinho, Adriano, todos que estão lá ouvindo a nossa reunião. Quero mandar um forte abraço também para a turma lá da Muzelinha, Zé do Porco, sua esposa, sua família. Quero também lembrar do pessoal lá da Jurubeba Verton, sua família, o nosso amigo Alexandre, sua família, né, Alexandre? No momento, está lá na Lagoa do Almeida, faz arano terra para todo mundo. Isso é maravilhoso. E quero também parabenizar o nosso secretário, o nosso prefeito, por a atenção que ele vem dando ao homem do campo. Hoje eu estava olhando Bruno Braga. Lá na garagem, a gente vai passar das 6 mil horas de máquina em todo o município. Isso é uma coisa histórica, coisa que nunca foi vista na história de nossa cidade. Um prefeito, da atenção que ele vem dando ao agricultor, ao homem do campo. A gente, Pachequinho, vai passar das 6 mil horas de máquina e aração de terra para o homem do campo. Continuamos arano terra. Eu acho que vai ser, se vier o inverno, chuva, vai ser dos melhores anos para o andado da zona rural para o homem do campo. Então, quero agradecer ao prefeito, ao secretário Carrinho, ao Paulo Renato também, o nosso vice-prefeito, que não se cansa de trabalhar, está ajudando. O trator dele vem há 5, 6 dias naquela região do Riachão de Serra Verde. A região de... Toda aquela região ali de Serra Verde, todo canto ali, armazém, açude novo. Então, vem muito forte. O prefeito vem ajudando muito ao homem do campo. Isso é muito bom. E quero agradecer ao prefeito, de coração, a Paulo Renato, a Carrinho, a Júnior Carrapato também, que vem dando muita atenção aos vereadores e ao povo da zona rural. Isso é muito importante. Quero agradecer mesmo. E quero... Hoje eu vou fazer... Estou um pouco com a garganta doendo, presidente. Quero só agradecer ao povo por tudo, pelas oportunidades. E na próxima quarta-feira nós estamos aí. E na próxima quarta-feira nós estamos aí.